E a Tati tá aqui presente, filha! Você veio! Ai, eu não esqueci, gente, eu cheguei atrasada, mas eu sempre... Oi, filha! Beijo! Bem-vinda! Pode dar um beijo! Você tá linda demais! Malada a minha loja, Fit by Tati, Monumental Shopping, suplementação, vestuário, tudo de alimentação saudável. E esses chás maravilhosos, vocês deram uma olhadinha. Vamos lá, o QR Code já tá na telinha. Que é o Maravilhas da Terra, gente, é um chá incrível, que tem um super protocolo de emagrecimento. Então você que quer perder peso, que quer emagrecer, tá aí lá na Fit by Tati, tá disponível todos os chás. Tá chegando mais uma remessa, porque acaba muito rápido. Mas eu tenho também, além disso, uma novidade pra você. Você que quer ser revendedora Fit by Tati dos chás Maravilhas da Terra, tá aí na sua telinha, o QR Code. É só printar, você vai direto pra um grupo de WhatsApp pra tirar todas as suas dúvidas e ter aquela renda extra que todo mundo quer, né, gente? E perder de 2 a 5 quilos. Finalzinho do nosso trabalho, a boca da minha filha veio. Cheguei rápido, mas deu tempo. Eu tenho de fazer tudo. Gente, querida, Maurício Melo já deu resultado da promoção. Mais uma vez, querido Seu Chibé, é um prazer ter você aqui, Chibé, comigo nessa tarde maravilhosa. E o nosso Algo Mais vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente se encontra aqui no próximo sábado a partir do meio-dia. Obrigada, São Luís. Obrigada, Maranhão. Obrigada, Brasil. Obrigada, Brasil. Obrigada, Brasil.